Oi gente, tudo bem? Então, nesse último conteúdo eu vou ensinar vocês a fazer esse olho preto lindo de maravilhoso. Vamos lá! Então gente, vamos começar? Vamos lá! A gente vai pra esse tipo de esfumado, a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pincéis. Aqui tá organizado por ordem, tá? Primeiro a gente vai passar o pincel maior, pro primeiro esfumado. Depois a gente vai usar esse daqui mais durinho pra aplicar, tá? E esse pra fazer o segundo esfumado, tá bom? E esses 3 daqui são os de precisão. Esse daqui a gente vai finalizar a parte de baixo do olho. Esse daqui a gente vai ajudar a esfumar esse finalizado. E esse daqui é o de precisão que vai bem naqueles cantinhos, tá vendo? Eles são bem durinhos, são de precisão. Então vamos lá! Gente, eu já tô com o olho pronto pra aula não ser tão demorada, tá? Que... é... pra não ser tão demorada e ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Aqui já tá o meu olho. E vocês vão ver que é um modo prático pra fazer olho preto, tá bom? Primeiro pincel, eu vou pegar uma sombra. Geralmente a gente pega marrom, tá? Mas eu vou pegar essa daqui, ó, meio laranjinha. Ela vai ficar um laranja mais escurinho, mais puxado pro tijolo, tá? Vamos lá! Então, a gente tá com a pálpebra corrigida. Eu não apliquei potencializador, porque eu não quero que essa primeira sombra, o laranjinha, fique muito aceso. Eu limpei o meu pincelzinho, eu vou aplicar. E a gente vai dando batidinhas. A gente vai aplicar em toda a parte. Acima do côncavo, tá? Ó, o côncavo tá aqui, a gente vai aplicar um pouco mais em cima, a gente vai marcar. Não tanto, mas a gente vai deixar bem marcadinho, que vai ser aonde a gente vai fazer o esfumado, ó. Vamos marcar. Até o vinho aqui do lado. Tá até aqui mais ou menos. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Marquei, ficou bem marcadinho. E a gente vai marcar até o iniciozinho do nosso olho, ó. Bem marcadinho. Viu? Sempre dando batidinhas, tá, gente? Sempre batidinhas. Pra marcar e fazer a sombra ficar bem pigmentada, a gente dá batidinha. Vou colocar aqui de novo. Até essa sombra pegar uma corzinha legal. Vê? Ó, fizemos isso. Eu vou só dar uma puxada nessa sombra aqui pra baixo, pra ela não manchar, tá? Muito nessa área daqui, ó, da pálpebra móvel. Então, vou limpar o meu pincel de novo. Limpar de novo. E a gente vai vir com o movimento de vai e vem, esfumando a bordinha desse laranjinha. Esfumando. Até... Ficar esfumando. Brincadeira. A gente vai esfumando até não ficar com essa... Esse marcado, tá? Tem que sair esse marcado. Então, a gente vai vindo, ó. Movimento de vai e vem. Bem levinho, tá? Não encosta quase o pincel na pele, ó. A gente, ó, viu que ele já tá sumindo. Vai vindo aqui também. Vamos dar umas batidinhas. Movimento de vai e vem. A gente não vai fazer movimento circular, tá, gente? É só o movimentozinho de vai e vem. Até... Até esse... Ai, tem uma cor do meu olho. Ai, tem uma cor do meu olho. Tá, até ele sair. Tá, ele ficar naquele degradêzinho que a gente gosta. Não tem problema levar ele bem pra cima, tá, gente? Essa é a intenção mesmo. Que o olho preto, a gente... Como o... A sombra preta, o lápis preto, ele diminui o olho da gente. A gente tem que fazer ela... O olho preto, ele tem que ser maior. Pra ele não deixar o nosso olho pequenininho. Ele não pode ser pequeno. Então, tá vendo? Ó, ele tem que vir bem aqui em cima. Tá vendo? A sombra pega bem aqui em cima. O degradê do preto já vem vindo. Entendeu? Pra gente ficar com o olhão, não com o olhinho. Agora, o segundo pincel. Não apliquei nada ainda. Nada de potencializador, né? A gente vai... Ai, meu Deus. Peguei coisa errada. A gente vai vir... Agora eu vou vir com outra palhetinha. Eu tava usando o laranja dessa palhetinha daqui da Ludurana. Agora, eu vou usar o preto dessa palhetinha da Ludurana também. Tá? Vou pegar aqui. Sempre retirando o excesso pra não cair, gente. Calma aí que eu vou passar um negócio aqui embaixo que pode cair. Ó, a gente sempre... Quando a gente vai fazer uma sombra depois da pele, a gente passa um bocado de pó translúcido embaixo pra depois a gente varrer. Tá bom? Então, vamos voltar. Peguei, apliquei o pretinho. E eu vou vir na pálpebra móvel. Toda a pálpebra móvel eu vou aplicar com batidinhas também. Ó, toda a pálpebra móvel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa bem uniforme, tá? Vamos lá. Vamos lá. E você fez isso na linhazinha, agora você limpa o seu pincel e você vai sem aplicar produto nenhum. A gente vai esfregar um pouquinho mais acima da linhazinha do preto onde a gente esfumou. A gente só vai levar um pouquinho mais pra cima, assim, coisa discreta mesmo, coisa boba. E foi, gente, ó. Vocês veem que esse tá mais preto e esse tá mais preto e esse tá menos. A gente vai aplicar ele, ó, a gente vai aplicar ele em toda a pálpebra móvel. Ele dificulta um pouco de esfumar, então, por isso que eu já esfumei sem ele. E depois eu venho aplicando ele numa região mais baixa da onde eu fiz o degradê do esfumado. Porque se eu aplicasse ele rente, ele ia marcar tudo de novo e eu ia sofrer a beça pra poder esfumar isso tudo de novo. Gente, o olho preto não é um bicho de sete cabeças, igual muita gente fala que é, muita gente acha que o olho preto mancha e não sei o que. O negócio é fazer o passo a passo. Porque se você já chegar aplicando preto ou já chegar com o pincel errado, tipo assim, tem que ser uma coisa de cada vez. Entendeu? Que aí não erra. Entendeu? Usar o primeiro pincel, o primeiro esfumado, depois você aplica, depois você vai e faz o segundo esfumado, depois aplica o primer, aplica de novo e refaz um pouquinho do segundo esfumado. Entendeu? É tudo questão de passo a passo. Olha lá. Ó, vocês viram que esse daqui tá com pretinho até aqui no finalzinho, né? Vou até aplicar mais um pouquinho. Ele tá com pretinho até aqui no finalzinho. É esse pincel que a gente usa. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai aplicar. Pronto. Apliquei. O pretinho. Agora a gente vai vir... Depois disso, nós vamos vir com esse pincelzinho daqui... Não, não. Calma, gente. Calma que eu errei. Com esse pincelzinho daqui, a gente vai aplicar o laranjinha na parte de baixo, sendo que a gente vai retirar bastante o excesso, tá? Ó, a gente vai vindo com o laranjinha. Então, a gente vai vir só até aqui. Só até aqui a gente deixa um espacinho, tá? E a gente vai vir, ó, com o movimento de vai e vem. Gente, sempre bem levinho. Vamos unir esse laranjinha no laranjinha aqui do fundinho. Unimos, ó. Esfumamos bastante ele. E agora a gente vai vir com o pretinho e com esse pincelzinho daqui, tá vendo? De precisão, de acabamento, né? Na raiz de baixo dos cílios. E a gente vai aplicar só até aqui, naquele mesmo lugarzinho que a gente aplicou. Agora a gente vai vir com aquele bonito de novo. E a gente vai vindo e esfumando esse pretinho, ó. E as minhas caretas, né? Gente, é praticamente isso. Não tem muito segredo. O negócio é seguir o passo a passo, tá? Não tem muito segredo. Cadê o lápis de olho, Cris? Aqui a gente vai vindo. Gente, como é? Eu não sou muito perfeccionista. Eu só tento deixar um pouquinho mais parecido, né? Pra também não ficar aquela coisa zoada. Ai, gente. Tá tudo. E é isso, gente. Agora eu vou... É... Ui! Deus. Agora eu vou colocar os cílios puxiços e volto já, já. Então, gente. É isso aqui que ficou esse olho lindo. Eu espero que vocês tenham gostado.